Bom dia pessoal, hoje eu tô num jardim diferente, vim passear aqui na casa da minha irmã, fica uma hora e meia longe da minha cidade e olha aqui no jardim dela o tanto de planta que tem, aqui é mais folhagem, ela gosta de muita folhagem cacto ela não tem, mas hoje eu vou mostrar folhagem, isso aqui eu acho que é coleus, acho que é coleus, coleus, tá murcho porque aqui tá muito só quente ela tem oraponóis, oraponóbelis, tem muita planta, muita planta, eu tô num paraíso, cheio de planta agora deixa eu mostrar ali o que ela tem aqui, ó aqui no chão, ó, eu vejo só em vídeo, agora aqui tem bastante, eu não tenho sombra pra plantar mas é lindo, 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 olha que maravilha, é uma moita no chão, aí tem essa outra aqui que ela poda essa aqui eu tenho uma muda em casa que eu levei, já levei daqui ela, ó essa, levei uma muda dessa mas eu não tenho espaço queria plantar lá no canteiro do prefeito, mas é linda, né? aí ela mantém assim, sempre uma bolinha, tem dessa aqui, ó eu espero que você esteja gostando do conteúdo de hoje, não é no meu mundo espinhudo, mas é sobre plantas, né? olha essa que coisa linda, as moita, ó linda, 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 linda maravilhosa, ela gosta de muita planta, é uma roseira tem roseira tem mais aqui na frente tem essa outra aqui, ó é um espaço grande, é fazenda, né? aí, quem trabalhar na fazenda, tem as casas olha que lindo, isso aqui é o jasmin eu tenho a muda, a muda do meu jasmin, eu levei daqui tem mais um pé de rosa lindo, né? é bom demais ter um espaço pra plantar roseira, ó, acho tão lindo eu tinha uma vermelha mas daí fui fazendo espaço pra buscar, perdi outro orar por nobles agora eu não sei se eu viro pra lá que o sol tá quente mas tem muito espaço aqui, ó vamos andando aqui tem muito, muito dessa planta aqui, ó dessa que fica rosa que venta bastante não sei como que vai sair esse vídeo tem um... é... como se chama? agora esqueci essa menina linda tem uma mudinha lá também que não sai do lugar ela tem um coqueirinho agora também fugiu o nome quando a gente vai gravar some tudo o nome tem mais aqui, ó aí tem outra muda desse que tá linda é dracena acho que essa aqui é dracena, né? agora eu lembrei tem mais uma rosa então onde a gente vai tem planta tem que fazer vídeo bom demais olha essa olha outra aqui isso aqui é aquelas da mesma família lá dos agora eu não sei não olha o tamanho da portulacária dela essa portulacária não vai com a minha cara não perdi a minha olha essa folha aqui roxa que maravilhosa tudo lindo isso aqui acho que é de fazer chá deixa eu cheirar humm, cidreira que delícia olha o tamanho da babosa dela já levei uma muda daqui ela também recicla gente, ó no isopor cebolinha aqui é uma caixa de geladeira eles reciclam bastante aqui, ó tá vendo? eles fazem planta horta na geladeira aqui tem só babosa e mato olha essa daqui essa agave como tá linda eu tenho uma mudinha dessa lá mas eu não tenho espaço mais no chão fica linda, né? tá maravilhosa essa agave gigante, gigante, gigante isso aqui onde tem cachorro e criança é um perigo eu corto sempre essas pontinhas aqui que é igual a uma agulha linda muito linda essa agave virando pra cá tem hortelã é hortelã essa ó essa daqui na sombra na sombra ela não fica rosa tá enorme engraçado que não pega pulgão e lá nas minhas eu plantei uma mudinha tem pulgão olha o espaço bem grande 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 bem lindo olha esse banco aqui esse banco é feito de cano ó que chique feito de cano muito lindo, né? ó o hibisco tem um pé de hibisco aqui mas também não tem pulgão e se eu plantar já pega pulgão maravilhoso ó o tamanho dessa cidreira lisa ele corte com tanto pés pra fechar olha gente eu conheço eu chamo por cidreira e capim santo olha aqui olha o tanto três torceiras mais um jasmin aqui mais um pé de roseira olha que linda e essa bolinha aqui será que é semente de rosa? nunca vi gente será que é semente? vou pegar pra mim pra ver se é semente que legal mas se for semente tá verde mas nunca vi não será que é roseira da semente? olha é bem redondinho vou levar então é isso se você gostou deixe seu joinha gostou de ver esse jardim planta diferente não tem cacto mas tem folhagens lindas dracena eu acho que essas que fica rosa é um tipo de hibisco também, né? quem vai saber é a Ariela que ela entende muito dessas plantas olha essa daqui tá com flor acho que é o hibisco variegata se eu não me engano olha que coisa linda tá com flor ó que linda gente do céu muito linda maravilhosa então é isso gente deixa o joinha um lindo comentário o que você achou do vídeo de hoje que não tem cacto mas tem muitas plantas lindas lindo, 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 lindo maravilhoso fiquem tosse com Deus confira o Jair se você deixou olha lá tanto de planta vou parar aqui nessa beijo 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 beijo